André, conta pra gente, essa chuvinha estava prevista, como é que foi? Chuveu em todo o estado? Como é que foi? Sim, Olores, ela estava prevista essa chuva, nós estávamos já observando, né? Desde domingo já tínhamos o prognóstico. Começamos a semana com aquele friozinho, né? Pela manhã, realmente temperaturas baixas, com destaque para a região sudoeste do estado. E o que estava ocorrendo também em conjunto com o frio, mas nós estávamos aí também com umidade vindo da região norte. Então, os ventos em altos níveis estavam trazendo essa umidade aqui para dentro do estado. E agora, o friozinho recuou, né? Ontem tinha recuado, hoje as temperaturas já foram... Está agradável aqui fora, mas já está um pouco mais quente. Então, a combinação calor e essa umidade gerou essas áreas de estabilidade que ocorreram no dia de ontem. Não choveu em todo o estado de Goiás, muita gente aí ficou com inveja aqui dos goianienses aqui da região metropolitana, viu, Olores? Realmente não choveu para todo mundo, não choveu na horta de muita gente, não. Agora, André, vai continuar chovendo? Tem previsão para os próximos dias ou foi uma coisa bem passageira? Para hoje, Olores, vamos já pegar, dar um prognóstico. Então, realmente, para hoje ainda, temos essa situação. Hoje e amanhã, essa situação de poucos milímetros de chuva, como ocorreu. Você até havia colocado que choveu rapidinho em algumas localidades, na sua residência também. Realmente, teve lugar aqui em Goiânia que o pessoal nem viu chuva, só viu poeira que veio aquela ventania antes. Mas, temos ainda prognóstico para hoje e amanhã ainda na parte centro-sul do estado de Goiás, um milímetro, dois milímetros, né? Não resolve esse problema do nosso período de estiagem, mas temos essa situação. E, já de sexta-feira para sábado, nós estamos com a chegada de uma nova frente fria. E essa, sim, pode trazer chuvas um pouco mais consistentes para a região sudoeste e sul do estado de Goiás. Então, na verdade, a gente pode se preparar porque está vindo mais frio por aí? A princípio, essa frente fria traz áreas de estabilidade, mas dá uma caidinha realmente nas temperaturas, especialmente na região sudoeste e sul. Aí, por enquanto, a massa de ar polar que vem na sequência da frente fria, ela não vai ter força para chegar, por enquanto, após a passagem dessa frente fria. Mas estamos aguardando mais uma outra aí, para até o final do mês, ela chegar um pouco mais próxima aqui do estado de Goiás, como ocorreu essa. A diferença é que elas não estão tendo tanta força para chegar aqui no Brasil central. Então, caiu muitas temperaturas, né? No Paraná, no Rio Grande do Sul, está muito baixa as temperaturas. Mas aqui em Goiás, deu uma saqueda, mas você vê, observando, nós tivemos segunda e terça-feira com temperaturas mais baixas. Hoje, as temperaturas estão mais a menos. Apesar que nesse feriado, perdão, nesse feriado que vai ser prolongado e final de semana, Luares, teremos aí as manhãs com temperaturas um pouco mais baixas e ao longo do dia, aquele efeito de cebola também. Dá aquela esquentada boa aí, realmente, que você sai de agasalho, tira o agasalho e no final da noite já coloca o agasalho de novo, porque o vento realmente intensifica um pouco aquela sensação de frio. Ô André, eu estava lendo aí uma informação de que a temporada do Araguaia esse ano, quem for acampar lá pode levar cobertor, porque vai ser uma das temporadas mais frias dos últimos anos. Isso é verdade? Temos, sim, essa possibilidade, Luares, trazendo até explicação para o nosso ouvinte. Por quê? Com o Laninha, o Laninha favorece, ele está ativo, ele está ativo. Então, ele favorece as entradas de frente fria, elas chegam, infelizmente, não trazem, não traz tanta chuva, mas ele favorece, sim, a entrada de massa de ar polar. Aí, sim, podemos ainda ter no mês de julho, ainda, na temporada do Araguaia, aquelas noites e manhãs bem frias ali. Então, realmente, para quem for, tem que ir preparado aí. Agosto e setembro já é uma outra situação, Luares. Aí, sim, a gente já tem aquele período que a gente já pega aquelas temperaturas mais elevadas aqui no estado de Goiás. Lembrando que a umidade relativa do ar, apesar da chuva, minimiza um pouco a questão da queda na umidade relativa, mas é sempre bom a população estar se hidratando e tendo, sim, cuidados aí com a saúde nesse período, porque o ar frio que subiu, por exemplo, as pessoas, às vezes, ficam equivocadas. Ele traz, realmente, um frio, todo mundo fica agasalhado, mas a umidade também cai bastante, porque é um ar frio e seco. Então, realmente, com essa questão da pandemia, com outras questões de gripe, realmente intensifica um pouco a questão. Temos que tomar cuidado com a questão da saúde. Temos que tomar cuidado com a questão da saúde.